Agora, muita gente diz que, ah, porque o Moro, isso e aquilo. Mas os processos dele lá atrás, as decisões dele foram corroboradas, foram acolhidas tanto pelo Tribunal da Quarta Região e também pelo Supremo Tribunal Federal. Por que o Supremo não soltou Lula lá atrás? Por conta que tinha uma pressão militar. Mas que desde quando o judiciário tem que se render a pressões? Mas se rendeu. Um Twitter daquele general Vilas Boas que pressionou o Supremo por uma decisão. Você já ouviu falar no circuito paranaense? Foi esse circuito que prendeu Lula, que era o Moro, três juízes. O Moro e o Delagnol, três desembargadores do TRF4, lá do Rio Grande do Sul. O ministro paranaense que estava no STJ e um ministro paranaense no STF. Então, esse circuito paranaense, de onde veio esse processo? Juízes que não queriam se contrapor ao povo paranaense, que naquele momento era o povo que apoiava aquela operação ridícula, ilegal, autoritária. Tudo que Sérgio Moro fez foi ruim. Tudo. Ele nunca foi um bom juiz. Não estudou para ser juiz. Passou mal no concurso. Era um sujeito ignorante. E a ignorância dele levou o Brasil ao desastre. Ele acabou com as indústrias brasileiras de construção civil pesadas, que tinham muitos atestados, que sabiam fazer obras em alto mar, que estavam fazendo submarinos nucleares e estavam fazendo obra na América Latina. O que aconteceu? A serviço das indústrias americanas, ele destruiu as indústrias brasileiras, desempregando muitos brasileiros e acabando com um setor muito moderno da indústria brasileira. Um incompetente. Porque quando você combate a corrupção empresarial, como é que você faz? Você tira o gestor, pune o gestor, exige integridade e preserva a empresa. O Brasil é o único lugar que o juiz ignorante, como ele, Sérgio Moro e Dallagnol, destruíram a indústria brasileira da construção civil pesada. Esse cara é um homem criminoso. Ele devia estar preso. Ele é um homem que não merece. Agora há de uma divisão na sociedade. Eu espero que o povo do Paraná não vote errado. Devolva eles para onde eles nunca deveriam ter estado. Eu acho que se o Sérgio Moro e o Dallagnol montarem uma cantina, vai dar errado a cantina.